Mamães, eu estou na Amura Baby e vou te falar o seguinte, não existe loja igual, porque aqui você encontra tudo num único lugar. São milhares de peças e tudo à pronta entrega. Confecção, enxoval, os kits coordenados, toda a parte de poericultura leve e pesada, as bolsas, malas, mochilas, frasqueiras, tudo o que você precisa. Essa loja é incrível, o Brasil inteiro compra aqui e é o shopping do seu bebê. Não perca tempo, não precisa rodar por aí não. Vem pra cá, é a Amura Baby, tem mais. Olha que coisa mais linda, gente, um dormitório completo e tudo isso foi feito pelo ateliê próprio da Amura Baby. Você pode personalizar o seu sonho. Tem sala de projetos aqui, são 60 dormitórios totalmente montados e decorados e aquele bônus. Gastou R$ 3.100,00 de bônus, R$ 5.200,00, R$ 10.500,00 de bônus. E tudo isso chega na porta da sua casa através de transportadora. Aqui no Brás, Maria Marculina, 118 Visconde de Abaete 63 com estacionamento conveniado ao lado. Alameda dos Maracatins, 1023 atrás do shopping Ibirapuera, Amura Baby.